Olá, meu nome é Pierre Simões, sou ator, roteirista e diretor de três cultos aprovados para a exibição neste festival. São eles, Ainda tem Goiabada, entrevista com o pastor Vazmi e entrevista sobre o TDI. Vou falar um pouquinho de cada um. Ainda tem Goiabada, fala de um casal que vai dormir, ambos têm o mesmo sonho com Deus e os igrejas, conversando sobre Goiabada e sobre as obrigações do marido com a esposa. Como não houve acordo, o homem vai para o inferno de Hades, mas tudo lhe passou de um simples pesadelo. Ou será que é o homem? Em entrevista sobre o TDI, é também uma fantasia sobre um doido que pensa ser Napoleão Bonaparte. Ele foge do hospício e tenta se passar por um psiquiatra no programa de TV, sendo por fim recapturado. Mas será que foi mesmo recapturado? Em entrevista com o pastor Vladimir, é uma fantasia sobre a criação de uma igreja neopentecostal pelo conte Drácula, sem vivência ainda entre nós. Ele faz revelações sobre Jesus e sobre as entidades celestiais, muito diferentes do que estamos acostumados a ouvir. O filme culmina com a sua aterrorizante revelação. Que mensagem só quero passar com esses filmes e assistentes de Covid-19? Que é possível fazer cinema com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, como dizia Glauber Rocha? Esses cursos que eu fiz, eu utilizei um celular, um pano verde e um simples programa de edição. E vamos produzir filmes com a melhor coisa do mundo. E vamos produzir filmes com a melhor coisa do mundo.